Não, funcionou. Ah, ah, eu sabia que funcionava. Ô Timão, quanto tempo durou essa... Ah, não estou bem certo. Não muito tempo. Ô Timão, eu só quero mostrar os papéis pro bode pra irmos para a França. É isso aí, nós vamos mostrar os papéis. Seu guarda, arrumamos os papéis. Ô Timão, não, é suborno. Isso é ilegal e errado. Pumba, e se eu te der um suculento inseto, você esquece isso? Tá bom. É, acho que posso aceitar este papel. Ótimo. Abra aí, então guarda, temos uma reserva no café inseto. Qual o problema? Um pedido final. Qualquer coisa, é só dizer. Eu quero que você cante e dance o tchá tchá tchá. Você me ouviu. Dance um pouquinho e cante o tchá tchá tchá. Ande logo ou não vou deixar passar. Não, eu me recuso a passar por idiota. Mas ô Timão, nós já chegamos até aqui e já tentamos tudo e não tem ninguém mais por perto. Está bem. E ande nisto. E jogue isso. E faça com ele. Tá bom. Minha nossa! Eu peguei vocês, hein? Dessa vez eu peguei vocês direitinho. Ô Timão, a voz do bode não parece com a de um minuto atrás. Isso não é um bode, Pumba. É o Fred. É o seu amigo brincalhão? É sim. Essa foi a melhor de todas. Primeiro, a fantasia de bode. Depois eu fiz vocês dois de idiotas diante do mundo inteiro. O mundo inteiro? É. Olha. Vocês estão na TV. Ih, olha só. Estamos na TV. Oi, mamãe. O que está havendo? Agora é a sua vez. Oi! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. E aí